E aí, seus amigos, como vocês estão? Tudo da paz? Trazendo hoje pra vocês mais um episódio da nossa queridíssima série de Clicker Tale 2 Uma série que provavelmente vai ter muitos e muitos episódios Que cada vez tá ficando ainda melhor Quase que eu não consegui respirar depois dessa Se você não gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like e botou o like também pela inscrição do canal Se eu for louco por aqui E vamos que vamos continuar diretamente de onde a gente parou E é claro, eu deixei eu acho que uns 3 dias No caso, 3 noites mesmo Com o computador ligado, coletando love E eu consegui aqui não muito mais do que 556 milhões de love Pois é, é a vida, né? Faz parte Então vamos ver o que a gente consegue com essa granona toda, né, velho? Vamos pra baixo, talvez? Determinação, eu vou comprar uma delas e já vou ficar pobre de novo Porque não, nossa senhora, eu tenho muito mais coisa Eu comprei ali um monte de coisa, apareceu um negócio Aqui agora tá custando 3... 3... 336 milhões? Meu Deus! E agora vai custar 2 bilhões? Meu Deus! Tá bom, né, velho? O meu dinheiro já foi quase... Tá subindo! O meu dinheiro já foi todo pro lixo, né, mano? Eu já... Eu comprei duas determinações e acabou o meu dinheiro Mas beleza Ó, eu ainda tenho pra comprar, sei lá, velho Eu posso comprar 15, 11... Vai, eu vou comprar esse aqui até chegar no 15 Esse aqui também Esse aqui também Eu quero chegar tudo no 15, pelo menos Esse aqui é meio complicado, mas é bom eu comprar Comprar 700 milhões... Caramba, ele já tá custando quase 500 mil a cara, velho Eu tenho 91 mil ainda Meu Deus do céu, velho Isso é pouco Isso é... Olha o tanto de coisa que eu ainda tenho pra liberar Esse já... Ah, tá Eu achei que dava pra clicar nesse, mas não dá não, velho Tá maluco, velho Tá maluco... Isso aqui é quantos? 0, 0, 0, 0, 0, 0... 500 bilhões Que é... Descendo... Bom, já que é assim, já acabou Tudo que eu reuni nesse tempo Se eu for pro lado aqui agora Eu não vou conseguir comprar nada Eu tenho 109 de poeira Eu acabo não coletando poeira Então vamos voltar pro lado E no Black Market... Bom, eu não vi nenhum comentário de vocês falando de como eu consigo essas ca... Essas caixinhas E nenhum código, nem nada do gênero O único código que tinha era aquele, mas ele acabou não funcionando E eu estou de novo preso ao lugar sem caixinhas, né, velho? Eu fiz bad Fiz bad Queria as caixinhas, mas não tem Com tudo isso dito Vamos que vamos Começar o nosso dia com chave de ouro Vamos lá, mandando o nosso alt num lock E pronto Eu acho que está pronto, né, velho? Não, é... É alt shift num lock É alt shift num lock E agora eu estou clicando no 5 e no mais Não o bastante Vamos que vamos Começar o nosso início de spam de love Por favor, clique aí em casa Vamos todo mundo junto Fazer uma... Um dos maiores cliques Que nós já fizemos, ok? 3, 2, 1 Vai! Vai! E agora, pra falar que o jogo é em sério Vamos fazer o jogo achar que a gente é um programa 3, 2, 1 Agora! Uh! Você está maluco, tio? Ok, ok Arrebentamos É isso que eu precisava saber Pô, espera aí uns 10 segundinhos Mais ou menos E a gente vai ter ali um... 100 milhões? É isso? 100 milhões Falta pouquíssimo pra 100 milhões Calma aí, mano Eu estou querendo 100 milhões Vai, me dá uns 100 milhões aí Rápido e a gente chega lá 6, 7, 8, 9 100 milhões de love Deixa eu dar uma subidinha agora E ver o que a gente consegue Meu Deus do céu Aquela música é muito alta Muito, muito, muito alta 100 milhões? Eu não consigo comprar isso de forma nenhuma O que é isso aqui, mano? Eu acho que é só, velho Não tem muito que eu possa comprar Eu vou deixar isso bonitinho Todo mundo com 15 Descendo E lá pra baixo também não tem nada Bom, então Vamos direto pro mapa E ver se a gente consegue Achar alguma coisinha legal Eu tava no segundo mundo Confere No segundo mundo E eu não fiz nada No segundo mundo ainda Que maravilha As quests As quests Bom, vocês também não me falaram Muita coisa das quests O único que vocês me falaram É pra ir na roxa Mas a roxa Eu achei difícil pra cacete Então, por favor Comente aí embaixo Se vocês sabem alguma coisa do game E vamos que vamos Bater no nosso primeiro bichão aqui Primeiro desafio do dia É nóis que voa E agora que a gente começa a brincadeira Vai, ó A brincadeira é a gente desviar De tudo isso E continuar no ataque Eu tenho ali o meu escudo Se eu precisar usar Já matei um deles O problema eu acho que é De um pro outro, mano Eu não consigo nem falar direito Já matei mais um Agora foge desse E é GG, velho GG é de prima, mano De prima O bagulho tá louco, velho Tá ficando muito forte Ativement Locked Snow Drake Warrior Tá lá, moleque Arrebentamos mais um Ó, mais um cachorrinho Ah, esse cachorrinho a gente já pegou Ah, já pegou Já, já pegou Vamos agora pro próximo mundo Do... Não A próxima fase do segundo mundo Vamos dar enter e ver qual que vai ser a boa Meu Deus do céu Tá, deixa eu me livrar desses caras aqui Que eles parecem ser um problema Meu Deus Tudo parece ser um problema aqui, né Morre Horrores, horrores E eu já consegui, velho Mas esse mundo tá mais fácil que o primeiro Tá lá, mano Tio Drake Warrior Consegui mais um Ativement Locked Vamos pro ladinho aí E olha só Tá começando a formar Tem um cachorro aqui Tem um Papyrus Gostei, gostei Tem algum cachorro escondido? Além desse, lógico Não, não tem nenhum Safe, vamos lá Agora eu acho que a parada vai ficar um pouquinho mais complicada Exato Porque vai ter... Tá, eu já vi que esses caras aqui Eles são um problema É bom eu me livrar deles primeiro E agora esse aqui, velho Eu não sei o que esse bicho aqui faz Mas aparentemente Tenho que me livrar dele também Tô tranquilo Caralho, ele não morre Ele é imortal o negócio Imortal Meu Deus, ele não morre mesmo Tá, peraí Deixa eu tentar bater nesse Pra ver se vai fazer alguma diferença Morreu Isso já ajuda muito E eu estou a um coração da morte Um coração Meu Deus do céu Tá, matei mais um E agora esse E agora falta só esse Ele não ataca? Ah, ele não ataca Ele não ataca Tá bom Jerry Weir Consegui mais um Achievement Locked Vamos pro ladinho agora Show de... Ah, velho Olha que bonitinho o mapa do Undertale sendo formado Eu não sei nem o que tá acontecendo Mas é isso Próximo mapa aqui Eu acho que vai ser o mini-boss Então vamos que vamos Enter E vai ser o papairo Sei lá Nossa senhora Não, não vai ser não O que que tá acontecendo aqui Eu não sei Mas... Santa madre Santa madre Calmou Calmou Vai batendo no carinha aqui E mantendo o padrão Se é que tem um padrão Tem um padrão só dessas lanças E... É... É... Eu vou morrer Eu vou claramente morrer Ele não morre Tá, ele demora muito pra morrer Sai, caralho Vem cá Ok Desviei 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 Eu tô com muita vida ainda Tenho vida pra dar com pau Matei mais um O meu bichinho matou Solou um ali em cima, velho Solado Solado Vou fazer o seguinte 3, 2, 1 e... Nossa Nossa Armei o combo Armei o combo pra cima dele Tá... Ah, que combate Ele tomou Ha, ha Laser Dog Erro Meu Deus Eu tô destruindo esse segundo mundo É a primeira vez que eu toco nele E arrebentamos Tá maluco, tiozão Tá, não tem nenhum outro cachorro por aqui Pra eu clicar nele Sei lá, velho Agora sim eu acho que vai ser um mini boss Ou um boss de verdade Dando play Vamos ver o que vai rolar Não, não é não, velho Meu Deus do céu É só porradaria Não tem mini boss Não, não, pera aí Esse aqui tá complicando Eu vou precisar me livrar desse aqui primeiro Se livra desse cara Ok Agora que eu me livrei desse cara Eu vou pra esse Meu Deus Esses bichos estão muito problemáticos, mano Aê Melhorou Agora eu já fico bem melhor Porque aqueles poderes lá Que atrapalham muito, mano Se não fosse eles Eu tava safe Tá, eu tô com um de vida Eu vou morrer É claro que sim É, eu morri, né Primeira vez que eu moro nesse episódio Calma, vamos de novo É, eu tô com um de vida Tá, pera aí Consegui Tive que usar ali O meu poder apelativo Pra passar isso O cara tinha muita vida E agora a gente arrebenta esse 3, 2, 1 Já era Uh, é nóis, caramba Tive que usar o 5 e mais, velho Ative, met, log Dogger, S Dogger, não sei o que, mano Caramba, eu tô fazendo ruchadão, velho Eu nem, nem queria, mano É só porque tá muito massa mesmo, velho A gente tá destruindo os caras E é isso O que que é isso aqui mesmo? Eu não lembro Ah, é o nosso rank Glide Eu sou o rank Glide Uh, uh, uh Vamos com o próximo mundinho aqui O próximo, não A próxima fase Arrebenta o bicho Vamos ver É um monte Nossa senhora Aí Aí você, você tá folgando comigo, né, jogo? Aí o jogo resolveu folgar comigo De formas nunca antes vistas, mano Tá folgando Tá folgando Mas perou Perou Sem apelar Jogando na paz Na parcimônia Cadê? Tá difícil Tá difícil me manter vivo aqui Mas tá diminuindo cada vez mais os poderes O problema é que ele sobe e desce, velho O problema é mais a descida do que a subida, velho Calmou Calmou Ah, ainda não Eu tô com duas vidinhas Duas vidinhas Mata Matei Desceu Aqui Matei mais um Aqui Agora Safe Aqui mais um Tô com Nossa senhora Usei meu escudo E é nóis, velho Acabou Fiquei com um de vida no final Ativamente lock Ice cap Warrior Eu tô lotando de coisa, velho Meu Deus do céu Não sei nem como é que eu vou comprar isso tudo Pelo amor de Deus Vai, mais um Mais um Hoje eu tô louco, cara Hoje eu tô louco Isso aqui não é um mini boss Tá, mas pera aí que eu vou precisar me livrar desses caras Com toda certeza Eles são os mais chatos E é isso aí, velho Não tem muito como fugir disso, né Pelo que eu tô percebendo Mas, é É Caralho, velho Não tem como eu me livrar das coisas, mano Essas espadas agora Acabou? O complicado era só matar os do lado, então É isso Então vamos lá, velho Arrebenta ele na porrada Vai Nossa 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 É, o complicado era só os do lado Ele acaba ficando bem fácil Não precisa nem das duas mãos pra jogar, velho Didi Didi, está lá Dugão Ah, Dugou Warrior Ativement Locked Eu tô jogando muito Hoje eu tô o bicho Não tô vendo nenhum cachorro a mais Nossa Olha o tanto de coisas que eu passei, velho Só em um episódio Vamos acalmar um pouco E vamos fazer agora o Amalgamante Amalgamante que é complicado Vamos lá Pressionando espaço E 3, 2, 1 Meu Deus Tá Tá Isso aqui não é bom Não é bom É, isso aqui Meio complicado, né Eu diria Meio Meio azedo Mas é o que tem pra hoje Eu não vou conseguir Farmar nada de poeira assim, velho Farmar poeira Tá muito difícil, velho Aham Tá Tá Até que eu tô indo bem Até Tá Foi o que deu, mano Vamos voltar agora um pouco Eu acho que é ESC, né ESC eu volto, beleza E eu ganhei um pouco de poeira também Então vamos pra esquerda Ver o que eu consigo fazer com essas poeiras Eu tenho 120 de poeira Top Top Upgrade Amalgamate Amalgamate meu tá muito forte na real E se eu for upgradear ele Ele tem muito upgrade ainda Mas Anyways Eu vou aqui pra direita E vou dar upgrade no meu dust shield Que ele tá bem forte Mas ele pode ficar mais forte ainda Ele tem uma duração atual de 10 segundos Eu vou dar upgrade nele E ele agora tem 15 segundos 15 segundos sem tomar nenhum hit É muito forte E eu tô mais que feliz com isso, velho Bora Voltando pro lado E agora, meu cria Ó Pra cima E agora, meu querido Ó Ó Pra liberar Pra comprar coisa Eu tenho o Snow Drake Ice Cap Chill Drake Jerry E tenho também o Dogarese and Dogami E tenho o Lesser Dog O Dogo Hã? Por que que ele tá bloqueado? Como que eu libero ele? Não, não, pera aí Esse aqui Não faz muito sentido Será que eu tenho que vencer ele de novo? Descendo Pera aí, pera aí Vou resolver isso agora, meu querido Eu acho que era aqui Vou tentar de novo Pra ver se eu libero ele Calma Matei de novo Será que eu libero alguma coisa? Eu não libero nada Fez um barulhinho de liberar algo Não fez? Pera aí, pera aí, pera aí Eu desbuguei? Será a parada? Subindo Vamos agora pro ladinho Ladinho Não, ele tá continuando Caralho, ele tá bloqueado ainda O bichinho lá continua bloqueado Vocês tem ideia de como eu desbloqueio ele? Comenta aí embaixo nos comentários Que eu tô lendo cada um de vocês E eu quero realmente descobrir coisas novas Sobre esse jogo Mas caralho, velho Eu achei que eu ia liberar o bichinho, na verdade Achei que eu ia liberar Vamos agora pra mais um momentinho Que todo mundo gosta Voltei, voltei Desculpa Eu meio que empolguei um pouco Eu apertei em algo que eu nem sei o que é Mas eu acabei indo pro outro lado Desculpa Agora que eu vi que tem a teme e tem um outro Você tá de sacanagem Que tinha um shop dentro do shop E eu não sabia disso O bob shop Agora eu tenho a habilidade de converter areia Custa 10 quest cards Eu tenho quest cards? Eu acho que eu nem tenho isso, mano Da fuck, velho Ele é tipo como se fosse um mercado negro, mano Eu tenho a habilidade de vender customizações Que... Bom Eu não tenho quest cards Eu tenho 3 quest cards e 1 poeira E eu posso comprar essas caixas por poeira Olha só Alguma forma de conseguir caixas que eu não sabia Legal, interessante, mano É... Então Vocês poderiam ter me dito isso antes Olha, velho É difícil descobrir as coisas tudo nada Voltando Eu acho que a gente arrebentou hoje Hoje foi um dia só de lucro na série Tanto de coisa que a gente fez hoje Olha, eu acho que a gente demorou uns 3 episódios pra fazer Vou até tomar um gole em diá Com licença Acho, inclusive Que eu vou fazer esse último do mapa aqui agora Que é pra gente ficar suave Vamos lá Eu acho que isso aqui é um miniboss Se não for Eu desisto, velho Eu não sei mais o que é um miniboss Mas pera aí Ele é um miniboss sim Tem só ele Tem só ele Meu Deus do céu Ele é forte Ele é forte Calmou Calmou Meu Deus do céu Ele é muito forte Ele... Ele... Tá difícil Tá difícil Ok Acho que eu aprendi Já não aprendi mais Meu Deus Eu vou morrer Eu tenho uma... Eu ainda tenho meu... Meu... Meu escudo Eu tenho meu escudo Tá safe Tá safe Não vou precisar do meu escudo 3... 2... 1... Ai meu Deus Vou sim Nossa Nossa fui vivo Great Dogger Warrior Liberado com sucesso E a próxima mundinha é esse daqui Mundo não, caramba Próxima fase Acho que é isso Não tem nenhum cachorrinho pra eu clicar mais Bom, acho que foi tudo, né mano? Fiquei 3 noites com o PC ligado Só pra coletar love Consegui 500 milhões de love Comenta aí embaixo quantos dias ou quantas noites vocês querem que eu deixe o meu PC ligado Só pra coletar love Só pra... Velho, velho O negócio vai longe, mano O negócio vai longe Com 100 milhões de love O que que eu consigo comprar? Eu vou conseguir comprar, velho Sei lá, eu quero comprar os lá mais da frente Pra pelo menos ter algum diferente Vou comprar um de cada se possível, ó Ativement and Logged Oh my God Tá bom Comprei o Dogão Comprei o Dogo Pet, 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 Pet Pot Vou comprar do Hs e o Dogami Beleza, tá compradinho Comprei agora o Lesser Lesser Dogo Pet, 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 Pet Ah, esse aqui eu não consigo liberar por alguma razão do destino Liberei o Jerry agora também Nobody likes Jerry Ninguém Todo mundo odeia o Jerry Ice Cap liberado também Comprei Vou comprar um de cada, mano Bonitão Snow Drake do Brabo E agora vou comprar também oitchy E é isso aí, mano Acho que são todos que tem, né, pra eu liberar Vamos ver Ah, o Dogo apareceu aqui Que lindo Ah, gostei subindo Ah, mano, pera aí, na pista bloca apareceu Essa apareceu, o Jerry também Ah, então são todos esses assim, tipo Da quarta fileira, né, o quarto quadrado No caso, massa, massa, massa Bom, vamos comprar tudo de Dogo Porque ele é o mais forte de todos Ele me dá mais love Tá, eu comprei 20 deles, eu acho que não era tudo isso que eu queria comprar Mas vai ser bom O resto eu vou comprar da Dogaresse e o Dogami Vou comprar 17, porque é um número legal E vou comprar o resto de Lesser Dog, velho Lesser Dog do brabo, 9 e é isso Caraca, velho, gostei, ó Pera aí, o Jerry dá 15 loves por segundo Por quê, velho? Por que ele dá tão pouco? 700, 555, outro dá 3.600 Eu acho que agora A gente tá começando a melhorar nossa ideia, hein, velho Descendo, vamos ver nosso love como tá subindo Ó Meu Deus, já tenho quase 100 mil, velho Eu acabei de pegar 100 mil, eu tô aqui há pouquíssimo tempo Bom, Clasinho, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui É uma série que tá me dando muito gosto de fazer Eu espero que vocês estejam gostando Comenta aí embaixo se vocês querem mais Se vocês estão gostando Se vocês têm alguma dica pra me dar Eu tô lendo tudo E quero muito aprender coisas novas sobre esse jogo Muitíssimo obrigado mesmo pela presença de vocês até aqui Nos vemos na próxima Até lá, um abraço do bamberto E fui